Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A duplicação da BR-116 entre Sentinela do Sul e Guaíba receberá recursos para a realização das obras. Segundo Maurício Quintelha, ministro dos Transportes, serão liberados cerca de R$ 60 milhões a partir do mês de abril. O ministro anunciou a decisão durante uma reunião em Brasília, ocorrida nesta terça-feira, 14 de março, com deputados federais e estaduais do Rio Grande do Sul. Segundo o ministro, a intenção é colocar a obra em andamento até o final deste ano e não está descartado que seja disponibilizado ainda mais recursos para a obra, devido à grande mobilização que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto